Oi pessoal, hoje eu vou gravar mais um vídeo desse negócio de survival que eu tô jogando, certo? Eu não sei se vocês lembram que no último vídeo eu falei que eu ia minerar, lembrei a palavra, eu ia minerar. Eu já tinha visto uma caverna um dia, poxa, o que eu tenho que gerar do mundo? Era uma caverna aqui, talvez, talvez seja essa a caverna, não, que eu olhei um lago, eu acho que era essa a caverna aqui. Ah, mas essa caverna aqui eu já explorei no criativo, então não. Deixa eu subir aqui, eu vou ir pra outra caverna que eu ainda não explorei. Cadê ela, inclusive? Não, eu tipo, eu acho uma caverna, daí eu não exploro, daí eu pego outra caverna que eu já tinha explorado, daí aquela caverna que eu nunca tinha ido nela eu perco. Ai, parabéns pra mim. Ó, aqui temos outra. Aqui tem várias cavernas nessa região, mas eu acho que era essa aqui, calma, eu acho que aqui tem uma caverna. Não! Não, 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 tá bom. Criber vem pra cá. Ai, pra que exagerar assim Dessa forma, né Eu, hein Legal pra mim Ai, será que é aquela caverna chata? É sério isso? Não, é sério, eu não tô acreditando Será que é aquela caverna chata Que eu tinha explorado Daí eu voltei pra essa caverna Nossa, tem milhares de cavernas Mais legais pra eu explorar, né Daí, o que que acontece? Eu vou explorar uma caverna Que é uma caverna chata Eu tô entrando em pânico, gente Vocês não tão me entendendo Eu tô entrando literalmente em pânico E eu tô com a impressão que tem um monte atrás de mim Não, nesse momento eu queria ter Não sei se vocês já viram Bolinhas de estresse Que é umas bolinhas que... Entra bem Ai, gente, gente, gente Eu estou entrando em pânico Ó, eu acho Que eu vou pegar... Sinto muito, cães Sinto muito mesmo Eu acho que eu vou pegar um cão Pra me ajudar a lutar Eu vou pegar um cão Que não tenha colorinha Com cor Que são esses daqui, ó Que são os mais preciosos que existem Ai, mas não tem coragem de fazer isso com cão, gente Ai, não Eu não vou fazer isso Nem pense Eu não vou Eu vou ir sozinha Eu não tenho coragem Eu simplesmente não tenho coragem Por que vocês olham um cão? O que vocês pensam? Ai, é um cãozinho tão bonitinho Um coutinho, coutinho Pois Ele é Gente Eu acho melhor eu ir explorar outra caverna, tá? Eu sinto muito Mas eu vou explorar outra caverna É uma caverna, assim, que seja menos aterrorizante? Como essa? Não É dali que está vindo o poder de zumbi Gente, eu sério Eu estou sem coragem Será que se eu cair dessa altura aqui eu sobrevivo? Será? Acho que não, gente Mas eu vou cair Ai, não Gente Não O que que eu faço? O que que eu faço? Vocês não viram o corpinho de Enderman ali? Não Eu me lembro Quando eu estava jogando Survival, tá? É Eu ficava assim, ó Eu ficava o tempo inteiro Quando eu ouvia barulho de Enderman Eu ficava assim Eu ficava dentro da minha ca... Tipo, estava de noite Eu gostava de ficar acordada de noite Eu não entendi aquilo lá Mas tipo, estava em pleno escuro Daí eu estava ali, né? É... Na minha varanda E de tanto pânico Que tinha um Enderman ali O que que eu resolvo fazer? Hein? Hein? Eu resolvo Pegar E... É... Simplesmente Eu resolvo ficar lá fora E construir uma nova casa Só pra ficar lá fora Ouvindo esse barulho de Enderman Ai, gente Eu sou assim mesmo Tá? Eu sou assim mesmo Se acostumem Eu vou botar uma outra taxa aqui Calma Ai, mas nem tem como, né? Gente, eu estou entrando em pânico Vocês não estão me entendendo Tá? Eu estou entrando em literalmente pânico Tá? Pânico Sabe aquele pânico? Que tu pensa assim Ai, não Não, eu não vou fazer isso Mas eu tenho que fazer isso Mas eu não quero fazer isso Mas eu tenho que fazer Então, eu estou entrando nesse pânico Agora eu tenho que... Hein? Eu estou com fome pra piorar Pra piorar eu estou com fome Eu não tenho comida Ai, estou jogando na terra Terra! Hein? Tá, pelo menos Eu vou gastando bloco Mas eu também vou ganhando bloco, né? Isso é uma coisa Vocês viram? Eu estava gastando bloco Mas eu também estava ganhando bloco É, tem várias coisas que eu posso fazer aqui Ai, gente Sério, eu estou sofrendo Tá Eu acho que pra não ficar um vídeo assim Ah, meu Deus Que pânico Eu acho que a primeira coisa Eu vou ver se tem carvão Se eu tenho bastante carvão Porque eu acho Que esse negocinho aqui, ó Ferro bruto Tem que botar na fornalha Pra... Tu conseguir É... Botar Pra tu botar ele na fornalha E ele virar barra de ferro Mas vamos ver Vamos ver se eu tenho carvão Ai, era minérios, né? Vou pegar esses 19 carvõezinhos Carvõezinhos Eu acho muito esquisito falar isso Carvõezinhos Mas ok, né? Tá, primeira coisa Deixa eu guardar meus itens de volta no baú Eu tenho que começar a guardar as outras coisas que não cabem em baús Aqui Beleza 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 É assim que se fala agora beleza, tá? É... Vamos ver Cornalha Botar isso daqui Se eu botar... Não, calma Deixa eu trocar Ah! Não tem que trocar Botar isso, isso Ah, é É isso Não Agora o Minecraft só quer te dificultar, né? Tipo, porque Poderia muito que vem Tu já pegar o minério E já sair como? Hein? Sair como? Sair como barra de ferro, né? Agora o Minecraft quer complicar a nossa vida Pra transformar ferro agora Em barra de ferro Não existe isso, tá? Não existe isso O Minecraft tá ficando maluquinho Lelé da cuca Tá, mas gente O que eu posso fazer agora? Eu vou colher a minha plantação nesse momento Eu adorei tanto esse negocinho que eu fiz com a plantação Mas deixa eu ver Vamos pegar aqui, ó Beteraba Porque, tipo, é engraçado, tipo Eu deixo crescer a minha plantação, né? Mas eu nem pego nada da minha plantação Eu acho bem muito esquisito Tá, tô colhendo as coisinhas da plantaçãozinha Agora cenoura Com licença, fazendeirinho Com licença Ha! Vocês já perceberam que os villagers Eles só... Eles só fazem seu trabalho nas vilas? Ai, sabe? Porque eu tô com uma cenoura Eu não tô conseguindo quebrar Ai, gente Melhor eu ir pra casa Senão vai ficar de noite, né? Vocês tão vendo? Tá escurecendo Melhor eu entrar em casa Mas, gente Eu não sei se vocês lembram Mas eu acho que eu já falei num vídeo Que eu ia ficar uma noite acordada Mas eu não sei que noite Uma noite que eu tiver bastante itens, tipo Itens bons Eu não sei se eu falei no último vídeo Mas eu falei em algum vídeo que eu queria dormir Naquele negocinho Nesse negocinho aqui, ó Nesse outro lugar aqui Então, eu quero dormir aqui hoje Com licença, galera Deixem-me dormir aqui Ó Por isso, ó Tem uma escadinha aqui, ó Sobe a escada Aqui tem um quartinho, ó Tem uma varanda aqui, ó Que brinchinho E aqui, ó Tem isso daqui pra tu poder ver, ó Na janelinha Vamos dar uma olhadinha aqui Calma Centralizar aqui Muito legal Não, é tipo Não tem muito sentido Desse negócio aqui existir Porque, tipo Tu pode simplesmente olhar, entende? Ah, mas vai que, tipo Assim, eu não sei Eu não sei que utilidade tem isso daqui Tá bom, gente? Sinto muito Mas eu quero olhar as estrelas Que lado que nasce? Ah, a lua é do outro lado que nasce Poxa Por que que ninguém me avisa? Oi, lua, tudo bem? O que é que fala? Tá bom Agora boa noite Boa noite, mundicho Yeah, yeah É, 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 é